Eu acho que o Brasil, obviamente, com muitas outras questões, a gente está um pouco atrás de muitas coisas. Isso não quer dizer que o tema não esteja extremamente em pauta. Acho que em todas as empresas, todas nós que estamos aqui, a gente traz experiências e fala disso todo o tempo. Então, aqui eu acho que importa menos a gente estar muito à frente ou muito atrás, mas importa mais a gente falar sobre o assunto e falar de forma genuína, de forma transparente. Então, acho que, trazendo agora para o meu mundo, eu vim de um histórico que eu comecei minha carreira em consultoria, consultoria de gestão, mundo majoritariamente masculino na época. Eu comecei bem cedo a minha carreira. Depois eu fui para o segmento financeiro, então fiquei aí por muitos anos no segmento financeiro que também culturas muito masculinas, o que não quer dizer que é bom ou que é ruim, é só que é muito diferente de quando você tem uma cultura igualitária. E eu estou na Vivo há oito anos, sempre em áreas, eu trabalhei sempre muito em áreas relacionadas à CRM, área de analytics, em gestão de informação. A minha formação é administração com gestão de informação e especialização em marketing. E na Vivo, eu realmente encontrei uma forma de ser eu mesma, de ser genuína. E aí entra numa outra pergunta que foi feita, que são as políticas das empresas. Então, a Vivo tem uma política muito forte de diversidade em todos os pilares. E o pilar de gênero é muito importante para a gente, muito. A gente vem tratando isso há muito tempo. Hoje, a gente tem aí praticamente 30% do nosso quadro de executivas é de mulher, de executivos é de mulheres. E estamos trabalhando muito forte para trazer mulheres também para áreas majoritariamente masculinas. É o caso de campo, dos nossos técnicos que vão na casa dos clientes. Então, hoje, a gente já tem aí nossas guerreiras 300 mulheres que topam o desafio e que trazem aí uma percepção e um cuidado diferente. E, de novo, eu não falo se é melhor ou se é pior, só falo que é muito diferente. E eu gostaria aí, se o Vino permitir, eu também quero comentar outra pergunta do se a mulher tem mais cuidado, né? Eu acho que a gente, sim, tem mais cuidado, porque a gente, obviamente, tem essa característica, mas a gente tem uma sensibilidade muito maior de saber quando precisa cuidar, né? Mas tem um complementinho que eu quero falar na frase até da Juliana, da Larissa, que elas falaram muito de a gente cuida e a gente também se permite ser mais agressiva, esse é fato, para a gente sobreviver no mundo corporativo, isso é super importante. Mas tem uma outra coisa que eu acho que a gente tem que incluir na nossa vida profissional, que é permitir também ser cuidada, né? Então, quando a gente se permite ser cuidada, a gente tem todas as pontas amarradas. Então, a gente cuida e a gente também permite ser cuidada de forma genuína. Então, isso é um pouco que eu queria trazer para vocês. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí